No programa de hoje estamos discutindo o tema carreira e mudança de emprego. Vida nova em 2014. Você é um dos milhares de brasileiros que querem mudar de emprego nesse ano de 2014? Saiba como fazer essa transição aqui conosco. Temos convidados que podem te ajudar. Não se esqueça, você é o nosso convidado principal. Ligue para nós, 3209-3301, ou então envie o seu e-mail para alertageral.com.br Se preferir, aí no Twitter, arroba alertageral.tv Bom, no bloco anterior nós estávamos falando aqui sobre se existe uma idade. Né, Ademar? Existe uma idade, uma fase, um momento para isso? Para fazer essa mudança? Será que chegou o pingo d'água no copo? É, sempre voltamos naquela questão do se conhecer, saber o que eu gosto, o que brilha meu olho, o porquê que eu estou ali fazendo aquele trabalho, se é algo momentâneo, aquela dificuldade que eu estou passando, ou se isso realmente tem se repetido. Vale lembrar também daquele que nós já comentamos aqui sobre, às vezes eu posso tirar alguns dias de férias, eu posso descansar um pouco e conversar com algumas pessoas. Ou caso realmente seja decidido e definido que sim, eu devo mudar, eu não consigo mais trabalhar, ou atuando no que eu atuo, ou nessa empresa, ou com este meu gestor, eu posso começar a ver, primeiro internamente, tem como acontecer alguma mudança, eu ser removido para um outro setor, porque às vezes eu me identifico muito com essa empresa, eu me identifico muito com a missão. Estava conversando com a Azuleika ali nos nossos bastidores ali, ela falando um pouco como ela se identifica muito com a missão, com o negócio, que é o negócio de onde ela atua, que é no Sebrae. Então, às vezes a pessoa se identifica muito com aquela missão, com o negócio daquela empresa, e, nossa, eu tenho um gestor que eu não bato com ele, será que eu deveria sair do meu trabalho por isso? Então, buscar conselhos com pessoas que nos conhecem, pessoas do bem, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que realmente irão nos aconselhar de uma maneira, pensando o nosso melhor. Então, o primeiro passo, quando a pessoa estiver passando por essa situação, é realmente procurar um aconselhamento. Procurar realmente botar em pauta, esse ano, pelo menos eu vou pesquisar, descobrir algo novo na minha vida. Nós temos algumas... Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. É, nunca é tarde. Nunca é tarde, sempre podemos recomeçar. Lá que eu tive um colega de sala com 68 anos de idade, entrando na faculdade, quer dizer, não tem momento para isso, não. Temos que cada um cumprir e realizar aquilo que deseja. Tem que experimentar. Bom, nós temos algumas participações aqui, a primeira do Carlos Mendes Maia, aqui de Betim, qual a orientação para obter sucesso na carreira profissional. E a Amanda, olá, boa noite. Qual a sugestão para quem busca uma colocação no mercado e tem dúvidas sobre a carreira? Bom, nesse momento eu vou pedir aqui pela Zuleika, vocês falarem um pouco sobre carreira profissional aqui para o Carlos Mendes. E a Amanda, qual a sugestão para buscar uma colocação no mercado? Bom, aí a gente vai... Vamos responder... É, porque eu acho que a pergunta dela está ligada se ela tem dúvidas sobre a carreira. Então, o que você responderia para uma pessoa que tem dúvidas? É, sobre carreira, vou voltar de novo sobre o autoconhecimento, buscar informação sobre aquela carreira, isso é extremamente importante. Só depois que eu tenho essas informações é que eu vou poder tomar uma decisão com mais segurança. Então, para se ter sucesso, é vencer essas dúvidas. Vencer essas dúvidas. Fazer o que gosta, né? Sempre. Sempre. Muita gente, às vezes, não ganha um salário enorme, mas está muito feliz porque faz aquilo que gosta. E quando a gente faz aquilo que gosta, salário, às vezes, é consequência. É, com certeza. E é consequência. Isso é atraído, né? Foi atraído. Normalmente, quando nós fazemos o que amamos, dinheiro e sucesso, a gente gosta muito de falar isso. E se você faz o que você ama e gosta, você vai gastar menos dinheiro com remédio. Com certeza. Já começa por aí. Nos acompanha. Quanto mais... Tem um psicólogo que a gente chama Vitor Frankl, e ele fala algo que a gente acha muito interessante. É como se tivesse um eixo entre a minha vontade, o que eu desejo, um sentido na minha vida, e um outro eixo aqui na horizontal, que seria a busca da felicidade. E ele fala que quanto mais nós buscamos a felicidade, mais nós distanciamos do meu sentido de vida, do meu propósito, do que me faz feliz. Quanto mais eu me encontro, encontro o que me faz feliz, o meu sentido de vida, automaticamente a felicidade se instala por consequência. É uma realização profissional. E esse conhecer tem a ver tanto com esse contexto interno como externo. Quando eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho que saber a teoria daquilo que realmente estou buscando. Eu tenho que buscar informação, me graduar, buscar fazer cursos, tem que estar qualificando. E também ir para a prática. Porque o mal que as pessoas têm hoje, porque às vezes elas vislumbram, elas desenham, elas idealizam dentro da mente delas uma profissão, uma carreira e até mesmo um plano de ação, que na hora que ele vai para a prática, é totalmente diferente daquilo que ele realizou. Só deixa eu aproveitar e mandar para você uma nova pergunta. O Edgar aqui de contagem. Gostaria de fazer medicina. Mas ainda morro de dúvidas. Como resolver isso? Pois é, o que é que está traindo? É o glamour do cargo, sou médico? É o salário que os médicos recebem? É o poder ser chamado de doutor? Se ele for cubano e vier trabalhar no Brasil, vai ganhar só 400 dólares. E os outros vão ganhar em cima de você. Não abra espanhol a carga. Você está perdido. Então tem que ver muita coisa dentro da realidade da profissão. Porque eu tenho várias pessoas que eu acompanho que são profissionais da área de medicina, que inclusive a carga horária é uma carga horária bem puxada, ganha muito, mas trabalha-se muito também. Então as pessoas às vezes só veem os resultados, só veem os frutos, mas não veem todo o investimento, não veem o tempo de gasto que teve, o preço do curso, como que foi feito para investir até chegar nessa graduação. Houve uma base de apoio por detrás, sem sustentação de família, porque um curso de medicina hoje no Brasil é muito caro. É um dos cursos que inclusive mais onera todo e qualquer tipo de universitário. Mas agora a pessoa às vezes vive... Onera os pais, né? É, vive num mundo virtual, achando que é só vou querer e vou lá e vou conquistar coisas assim de imediato. Tem que ter uma realidade, ver o que eu posso, o que eu dou conta, que às vezes até mesmo faz um financiamento. Poxa vida, às vezes você vai fazer um financiamento, mas você vai ter que pagar depois. Então tem que pensar em todas essas coisas. Deixa eu levar um pouco a nossa conversa aqui para o lado da empresa. Ou seja, eu tenho muitas pessoas frustradas porque pensam, eu preciso de mudar, eu preciso arrumar um oito emprego. Mas se às vezes o problema não é a empresa, não é o patrão, é ela que precisa mudar. Então eu vou levar a seguinte pergunta, quais são as competências que as empresas mais procuram? Eu falo isso por dois motivos. Há um tempo atrás eu tive uma oportunidade de conhecer um guru, Daniel Goleman. Eu estive nos Estados Unidos uma época estudando e fui numa apresentação dele e ele falando sobre inteligência emocional. Antigamente era o QI, e o QI brasileiro simplesmente mudou, em vez de ser o coeficiente de inteligência mesmo, virou, é quem indica. Esse quem indica, infelizmente, está aí atrapalhando o nosso país até hoje. E ele falando sobre isso, hoje aquela pessoa que é segura, aquela pessoa que é calma, aquela pessoa que na equipe sabe liderar, apaziguar, agregar o time. Ou seja, quais são as competências realmente que as empresas hoje mais procuram? Eu adoro uma, que é a adaptabilidade. Aquela pessoa que não importa o momento, a forma, a situação da empresa, ela sabe se adaptar para resolver o problema. E se ela consegue resolver o problema, aí vem os dados realmente, a inteligência emocional. Porque os patrões procuram soluções. Com certeza. Então quais seriam talvez aí essas aptidões? Vocês colocaram muito bem aqui um mapeamento de competências. Quais as competências que as empresas mais procuram num teste? Olha, acho que até no próprio livro, o Daniel fala a respeito de um dos sentimentos mais rápidos que o ser humano tem, que nós temos, é a emoção. E essa inteligência emocional que nós devemos a elevar é às vezes na hora desse momento da emoção. Alguém te fecha no trânsito e aquela coisa rápida de você, às vezes, iria xingar. Se você tem um nível alto de inteligência emocional, você sabe dominar aquilo ali. E no ambiente de trabalho? Às vezes o seu chefe não está num dia bom, alguém passa e bate a mesa, você dá bom dia, às vezes a pessoa está desligada, não te responde e você, nossa, eu desconfiei, alguém falou comigo que realmente aquela pessoa está com a cara amarrada para mim e tem pessoas que vão alimentando aquilo ali. Então, acredito que dentro dessa questão da inteligência emocional, lidar bem com as emoções, com o dia a dia, com o que o ambiente, a gente sai de casa, nossa, hoje o meu dia vai ser excelente e quando eu saio na rua, parece que a rua não combinou comigo que realmente o dia seria tão excelente quanto eu imaginei. O meu ambiente de trabalho, eu não sei o que me espera. No ambiente de trabalho, a gente ainda pode colocar questões voltadas, não só a isso, mas que isso dá vazão para o relacionamento. Trabalho em equipe, que eu acho que é importante as pessoas hoje trabalhar em cima de um resultado, que elas possam ter retidão, as regras acima de tudo, porque hoje existe uma vontade de se fazer o que se pensa, o que se quer. A liderança não como fonte de poder, mas como referência, você ter influência sobre as pessoas de uma forma positiva, saber se comunicar muito bem, é uma outra competência muito forte, a questão da comunicação, saber escrever muito bem, falar, comunicar para todo tipo de público, saber chegar à informação, você multiplicar, saber passar o seu conhecimento, não reter o conhecimento só para você. Essa é uma outra competência que eu acho que é riquíssima e que as pessoas hoje têm tanto medo de perder o seu lugar na empresa que elas guardam só para você. Muitas vezes a gente encontra pessoas na empresa que eles seguram as informações porque é um incompetente, porque se ele retém a informação é porque ele sabe que ele pode perder o espaço dele. E ele está fadado a não participar mais da empresa. E você já pensou aqueles ditados antigos, que a gente via, principalmente o funcionalismo público, de uns anos para cá, melhorou o salário. Mas uns anos atrás era assim, o governo finge que paga e o cara finge que trabalha. Infelizmente é o que vai aguentando hoje em dia. A outra é o próprio patrão que vai tolerando o cara, tolerando até poder mandar ele embora. Quer dizer, chegou o momento que as próprias empresas descobriram que o maior capital que ela tem é o humano. Então muitos empresários acordaram para isso, que é melhor ter uma equipe pequena, bem remunerada, mas que joga bem do que simplesmente os craços. A gente lembra muito bem, quem está nos assistindo nesse momento, adora, vou dar uma de Lula aqui para você. Lula fala muito de futebol, né? É porque é o Corinthians, né? Bom, o lance é o seguinte, quantas vezes você tem em um time um cara fera? Bom demais, mas briga com o time inteiro. Pois é. E o time desunido não chega a lugar nenhum. Já o time que não tem muitos craques, mas são pessoas que um ajudam o outro, a gente assiste a quantas diferenças nessas empresas. Nós participamos de uma palestra e aí a gestora de RH de uma grande empresa ela estava falando sobre isso. Ela é gestora de escritório. No Brasil eles têm escritório em Belo Horizonte e em São Paulo. Ela é gestora. E aí ela disse, ó, lá na nossa empresa nós contratamos pessoas para trabalharem na empresa. Nós não trabalhamos pessoas para trabalharem naquele cargo ou naquele outro cargo. Pessoas entram para trabalhar na nossa empresa, não entram para ser o recepcionista, o gestor, o diretor. Claro que existem cargos estratégicos, mas as pessoas entram para trabalhar na empresa, ou seja, para jogar no time. Hoje, pegando o gancho, você está falando de futebol aí, a gente percebe muito isso. Às vezes um jogador que está indo bem em uma posição, o outro machuca, ele é do meio de campo, eles o colocam para jogar na lateral esquerda, lateral direita, colocam para jogar na frente. Então essa polivalência está sendo muito valorizada. E até por isso os times de futebol têm ficado mais com caras de empresa também. Não tem sido visto mais como simplesmente um grupo de pessoas jogando bola. O próprio plantão mudou. Antigamente um time tinha 18 jogadores, hoje tem 30 e tantos. praticamente tem 3 times para poder no momento exato, na hora que ele puder, ele troca a pessoa porque o sistema de jogo já é manjado pelo outro, o inimigo. Então está tudo mudando. Eu acredito mesmo na capacidade de relacionamento, que é extremamente importante. E uma outra competência também que é sair do lugar comum, da zona de conforto. e mesmo dentro da equipe... Mas seria o caso da adaptabilidade? O cara sai, está adaptado, ele não tem medo. Ele não tem medo. Então ele participa da equipe como? Agregando. Sem medo de ali só ter traíra. Isso, nada disso. Então aquilo que eu estou fazendo, gerando um conhecimento, que ele seja partilhado. Será que a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Porque a gente vê demais na televisão cada coisa acontecendo nesse mundo, principalmente empresarial, que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E curiosamente, eu vou até falar muito bem de um filme horroroso que deve iniciar nessa sexta-feira, Trapassa. Todo mundo trapaceia para sobreviver. Olha que filme interessante. É isso que o povo precisa aprender, gente. Cada vez trapacear mais. É completamente o inverso que nós estamos conversando aqui. Quer dizer, se você convive num ambiente onde alguém trapaceia, você já não quer conviver com aquela pessoa, você não quer ter relacionamento com ela. E todos perdem, né? Você não quer muito ajudá-la. Você vê que é um afastamento do humano, né? Eu lembro antigamente tinha aquela propaganda, infelizmente, foi uma propaganda que acabou com a vida do Gerson, que era o jogador da seleção brasileira. E... Eu sei se eu sou muito velho, não, viu? Tem gente que talvez não vá lembrar isso, eu sou velho mesmo. Bom, mas o Gerson fazia uma propaganda, ele acendia o cigarro Vila Rica e falava assim, eu gosto de tomar vantagem em tudo, certo? Aquilo acabou com a vida dele, porque ficou a lei da vantagem. Então, muitas vezes, até dentro do meio empresarial se falava isso. Hoje, nós vivemos no meio do comércio, das negociações, do business, uma visão diferente. Ou seja, se o negócio for bom para você e for bom para mim, eu vou querer fazer de novo. Ou seja, se você tem um prestador de serviço e ele faz aquela prestação de serviço e agrada, pode ter certeza que ganhou o cliente. que ganhou o cliente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.